Café com Unicerpe. Café com Unicerpe. Orientações, dicas e entrevistas que vão discutir temas importantes para você e sua família. Fique ligado. Café com Unicerpe. Toda quarta-feira às 9 horas dentro do show da manhã na Difusora FM 95,3. Já no início do mês de julho nós tivemos aí uma queda brusca aqui na cidade de Patrocínio. E não só em Patrocínio, mas também na região. Tivemos termômetros aí chegando abaixo de zero e com consequência veio a geada. E com isso, algumas lavouras, cafeeiras, a nossa região é propícia do café e veio então essa queima em muitas lavouras. Nós vamos abordar esses assuntos aqui com os professores e eu quero já de antemão já dar boas-vindas A professora Marisa, seja muito bem-vinda. Bom dia. Prazer imenso recebê-la aqui. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Explicar um pouco sobre essa questão do frio que fica assim meio temeroso. Nós ficamos muito preocupados, mas não há nenhuma normalidade disso. Estamos no período do inverno. É normal. As temperaturas de dois anos pra cá, que elas tiveram assim uma queda. Anteriormente nós tivemos inverno assim mais quente, devido a algumas condições climáticas, mas nós estamos dentro da normalidade. E a geada é uma situação normal pra nossa região. Não é uma coisa fora da normalidade. O problema é que ela assusta e ela vai justamente de encontro a questão econômica, porque ela altera a produção, a questão tanto na pecuária quanto na agricultura. Mas a geada é um processo natural. É a natureza. E dentro das condições climáticas, como nós temos calor intenso no verão, nós tivemos muitas chuvas no verão, que ficamos assim meio preocupados também. Mas foi uma normalidade e creio eu que nós estamos voltando a uma condição de tempo de alguns anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, de um tempo pra cá, é que isso ficou um pouco diferente. Mas o nosso verão foi muito propício e nós estamos numa condição de inverno também normal, dentro da normalidade. Tá certo. Deixa eu dar boas-vindas também ao nosso querido Caio. Caio, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer mais uma vez estar aqui, né? Dissertando e falando sobre esse fenômeno da geada e a repercussão que isso trouxe na região nossa, com relação aos produtores rurais, especificamente os caficultores, mas também, como diz a professora Marisa, afeta todo o agronegócio. As pastagens secaram, os produtores de hortaliça também tiveram seus prejuízos. Então, o frio realmente traz danos à planta, sim. E, consequentemente, isso traz o prejuízo à classe produtora. Certo. Até, professora, a senhora falando a respeito, né? Eu me vejo uma situação... Há muito tempo a gente não passava por essa baixa temperatura. Eu me lembro, pelo que eu me lembro, né? Na minha infância até em si, nós tivemos aí baixas temperaturas aqui na nossa região. Mas daí, de um tempo pra cá, posso dizer de uns 10 anos e pouco, não tivemos temperaturas tão baixas quanto nós tivemos esse ano. Por que essa forte queda nas temperaturas nesses tempos atuais? Olha, nós estamos tendo alterações climáticas, condições de tempo alteradas, pela própria ação do homem, né? E também ações da própria natureza, como o El Nino, que isso influencia, né? Então, diante disso, nós estamos tendo essas... nós não temos uma previsão muito, vamos dizer assim, regular em condições climáticas. As chuvas, às vezes, demoram, né? O frio se tornou intenso esse ano. O ano passado teve, mas não tanto quanto esse ano. Isso são as alterações da própria condição de acordo com a ação antrópica. Eu vou até questioná-la, até o Caio também, com a mesma pergunta. Diante da situação do desmatamento que acontece, não só no Brasil, mas principalmente na Amazônia, a gente vê que nos últimos seis meses pra cá, houve um avanço no desmatamento ali na Amazônia. Isso pode ter interferido nisso? Olha, a questão da Amazônia é um problema muito sério e que nós deveríamos prestar mais atenção. As nossas chuvas na região do Cerrado, uma das áreas provedoras de umidade é a Amazônia. E esse desmatamento, ele vem alterando e vai alterar porque reduz a capacidade de jogar umidade no ar. A floresta amazônica, ela tem uma capacidade de jogar umidade no ar e essa umidade, ela vem pra nós, pra nossa região, principalmente na época do verão. Agora, não. No verão, quando nós temos aquela formação da zona de convergência, é a umidade que vem da Amazônia. Agora, nessa época do ano, essa umidade, ela se reduz na própria Amazônia. Mas o desmatamento da Amazônia vai afetar diretamente, está e vai afetar diretamente a nossa região do Cerrado. Agora, nós estamos na influência da massa polar atlântica, que é a que sobe do Rio Grande do Sul. Ela vem do oceano, ela passa pelo Uruguai, sobe no Rio Grande do Sul e chega até aqui pra nós. Só que quando ela chega aqui pra nós, ela já perdeu muita força. Por isso que não vem chuva, vem geralmente o frio. A chuva fica no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, centro de São Paulo, pra baixo. Mas, nós estamos agora na influência da polar atlântica. E esse frio mais constante é porque, eu venho acompanhando, as massas de ar, elas estão saindo basicamente uma após a outra. Então, não está dando um tempo de uma finalizar e chegar outra, passar os dias. Elas estão meio que sequenciais. Então, isso vai fazendo com que a região se torne mais fria. Com relação à geada, eu queria até questionar a senhora, como é que forma a geada? A geada nada mais é do que o orvalho congelado. O que que acontece? O orvalho, na época do verão, nós não presenciamos o orvalho porque está tudo muito úmido. Tem chuva, a umidade no ar está alta, o chão está molhado, a vegetação molhada. Quando chega nessa época do inverno, nós não temos chuva. Aí, o que que acontece? E as temperaturas são baixas. Com isso, a umidade que está no ar, ela, à noite, quando o sol se põe, né, a tardezinha, ela começa, essa umidade, ela começa a depositar sobre os objetos, sobre a vegetação. Com isso, à medida que vai esfriando, se esfriar, se a temperatura chegar a zero grau, esse orvalho, ele congela. Então, esse orvalho congelado, que é a geada, né? Certo. Caio, queria que você falasse pra gente, com relação, a gente sabe que a cultura principal do nosso município, lógico que é a cafeicultura. E o ano, esse ano, nós tivemos uma queda brusca na produção. Todos esperavam que o ano de dois mil e vinte poderia ser melhor. Professor, aí veio essa situação do clima, da geada, houve queimada. O que que o produtor pode esperar com tudo isso? Olha, na verdade, a gente percebe que o fenômeno da geada, ele geralmente ocorre mais nas baixadas, né? E como a professora Marisa citou, comentou, há mais ou menos uns dez, doze anos que esse fenômeno não ocorria na nossa região de forma, de uma intensidade. E o produtor, naturalmente, ele começou a plantar um pouco mais nas áreas baixas, acreditando que o frio não pudesse trazer tanto prejuízo e dano como ocorreu agora, nesse ano. E isso levou a uma área mais extensiva de produção e, infelizmente, a geada desse ano afetou justamente essas áreas que o produtor resolveu plantar o café em áreas mais baixas. A gente percebe que o frio, ele é danoso porque ele, além de provocar a morte das folhas, ele também lesiona ali os caules e, principalmente, os galhos produtivos, os ramos plagiotrópicos da planta do café. Aquilo, você pode perceber que o dia que cai a geada, a gente tem que esperar alguns dias, talvez até uma semana, dez dias, pra você realmente avaliar o dano, o tamanho do dano que o provocou na planta, como um todo. A temperatura a zero graus, ela congela a célula e ela aumenta de volume e ela se rompe, perdendo todo aquele líquido celular, onde ocorre a morte da folha, das células. Então, aquilo é irreversível, não tem o que fazer. Alguns produtores costumam, às vezes, decotar, quando a geada é de capote, fazer, às vezes, a receba mais embaixo. São procedimentos dependendo do dano e a gravidade que a geada ocorreu. Na verdade, a gente percebe que, em patrocínio, tem muitas áreas de produção de café que não sofreram com o problema. Sim, é verdade. Então, a Guaxupé é uma cooperativa e demais órgãos do segmento, enquanto as cooperativas estão fazendo um levantamento, eles acreditam que o dano a nível de Brasil pode chegar em torno de três a cinco por cento de área atingida, de forma mais grave. E isso aí pode representar uma produção significativa em torno de dois, três milhões de sacas. não é tão expressiva a nível de Brasil, mas aquelas regiões que sofreram mais, realmente prejudicaram mais. E a nossa região, patrocínio, misteriosamente, sofreu menos que regiões que, tradicionalmente, sofrem mais com frigo, ao Paraná, região do sul de Minas. Então, realmente foi um fenômeno atípico. E isso traz um prejuízo, com certeza. É verdade. Até, pra você ter uma ideia, eu tava acompanhando esses últimos dias, Monte Carmelo sofreu mais do que a nossa região aqui. E é pertinho, não é? É pertinho aqui, Monte Carmelo. Não, em Dianópolis também sofreu muito aqui. O Cerrado sofreu muito mais, em tese, que o próprio sul de Minas. A gente percebe as notícias que chegam até as nossas informações aqui da cooperativa, da Quachupé e outras, a Esporcacé também, em comentário. Tem agora que fazer um estudo e avaliar isso. Agora, é sabido que essa planta, no caso onde eu cometei a geada, é uma planta que vai ficar agora em fase de recuperação. Ela, possivelmente, ano que vem não vai ter coleta, porque o rão produtivo, ele morreu. As folhas vão cair, provocando uma menor, com relação a fotossíntese, porque você diminuiu a área foliar da planta. E acaba também comprometendo algumas gemas, que é as geminhas do ramo plagiotrópico. Você tem a gema que vai ter a diferenciação agora para foliar ou floral. E com esse frio, ocorre um fenômeno fisiológico da planta, que além de onde morreu ali, atacou ali, houve a morte do tecido, o ramo e as folhas. Muitas vezes, muitas vezes, também ocorreu a morte da gema foliar. E, às vezes, a planta agora, como defesa para a perpetuação da sua espécie, renovação do seu enfoliamento, muitas geminhas que seriam florais, vão dar flor, elas passam a ter uma diferenciação e vão dar o ramo foliar. O que acontece? A planta vai tentar se recuperar e recompor a sua massa vegetal, os seus ramos produtivos, onde há aqueles palmitamentos que eles falam, saem vários ramos laterais, porque você perdeu ali a força do meristema apical dos ramos plagiotrópicos. Então, ali, ela paralisou o crescimento e vão formar novos ramos, que seriam produtivos. Então, esse ano, a tendência é que as plantas vão se recuperar a parte vegetativa e vão diminuir a sua capacidade de produção de flor e, consequentemente, de fruto. Então, acaba sendo realmente um grande prejuízo. São dois anos agora tratando a lavoura, para você realmente obter lucro e resultado econômico, só daqui a dois anos, tornando-se um prejuízo para o produtor que foi afetado pela geada. Agora, essa situação da geada, desse frio intenso que nós passamos, a gente percebeu que algumas regiões teve só a copa do pé de café, ela que recebeu, então, essa geada e que queimou. Vai atrapalhar a florada do café com relação a esse ano de 2019 para 2020? A professora Marisa, depois, para até explicar os cenômes da geada, tem dois tipos de geada. Essa geada que eu chamo de geada de capote, ela é muito provocada pela corrente de vento, então, ela é mais superficial, ela chega a queimar ali três, quatro internodes. Então, de um modo geral, às vezes só queima do ponteiro, do ramo, de um modo geral, ela afeta menos, ela é menos grave, porque, às vezes, a parte interna da planta, a massa produtiva, o terço médio, inferior e a parte do meio da planta ali não é tão afetada, mas na parte superior. Então, há alguns procedimentos que o produtor tem que fazer, que seriam realmente os fungicidas protetivos, realmente para poder recuperar essa parte, para que essa morte desse tecido não seja uma oportunidade, as folhas foram danificadas, não seja uma oportunidade que os fungos possam realmente afetar mais a planta, trazendo mais prejuízo, porque na hora que começar a ter a chuva, aqueles ramos que foram prejudicados, com certeza que ele vai se estendendo para a planta, e a planta é um ser vivo, e toda lesão acaba prejudicando. Agora, só queria explicar um detalhe para você, que a gente ouve muitos produtores na época da geada, hoje, geralmente, a geada pode ser, às vezes, antecipada por orientações das próprias tecnologias hoje, que avisam que estão subindo uma corrente de massa polar, então o produtor fica todo atento e quer, às vezes, se precaver da geada, que, na verdade, tudo que realmente se faz aí, é no sentido de amenizar o problema, mas a zero grau, há o congelamento. Então, alguns produtores aplicam sais na planta, sais de potássio, alguns foliares, alguns produtos no mercado hoje, que tentam diminuir esse ponto de fusão, que é a fase onde o líquido passa para sólido, que é o gelo, transformação do gelo, que é onde ocorre realmente o congelamento, tentam fazer que isso seja menor que zero grau. Então, alguns produtos, por exemplo, que hoje estão no mercado, tentam fazer que esse ponto de fusão da água se torne ali menos um, talvez até pouco menos, menos dois. Mas isso, quando a geada é muito intensa, isso não resolve. Então, realmente, há a destruição mesmo. Esses produtos são produtos que não conseguem, você vê, a patrocínia na região da relva, ali nas baixadas, chegou a menos dois graus. Então, esses produtos não tiveram efeito. Então, é relativo isso. Então, esse negócio de só fazer fumaça, queimar pneu, aplicar diesel com serragem, isso tudo é para formar fumaça, para poder segurar um pouco o calor do solo, da atmosfera, para reter um pouco de calor, porque senão, o que acontece? O sol, durante o dia, ele esquenta ali o solo da lavoura. E isso se dissipa à noite, esfriando ali a parte mais baixa do pé de café ali, as regiões mais baixas. E, consequentemente, esfriando mais, há uma probabilidade de ter geada em regiões mais baixas. Porque a concentração do frio, o frio é mais denso, e vai haver um congelamento e um resfriamento maior em partes mais baixas. Então, a gente percebe que antigamente eu era criança, que os picolés que a gente comprava nos botecos, a água era a salmoura, que é a utilização de sais na água, e isso faz com que o ponto de fusão chegue até a menos 20. Então, o que acontece? O líquido está ali se movimentando, ele não congela, e fazia isso, e congelava as forminhas de picolé. Então, a finalidade dos sais realmente diminuiu o ponto de fusão. Mas, na planta, isso não chega a ser tão eficiente, e por isso que realmente a geada, às vezes, ainda provoca todo esse transtorno, esse prejuízo. Agora, professora, a gente falava do clima, né? Dessas mudanças do El Nino, como a senhora explicou, que em 2017 ele se findou. E de lá pra cá, a gente tem percebido que vem mudando o clima, voltando a climas anteriores, há tempos atrás. Mas, essas mudanças, elas são gradativas, ou elas podem acontecer de uma hora pra outra? Olha, se tratando de condições climáticas, e na situação antrópica que nós estamos, não há uma previsão, assim, de tempo. Isso não tem condições de se prever. Mas, acredito que, como nós não estamos na influência do El Nino, nós ainda vamos ter um período aí de um verão mais chuvoso também, enquanto não tiver a ocorrência do El Nino, porque ele altera, o El Nino é um fenômeno que ocorre no Pacífico. Sim. Mas que altera a alta atmosfera e que chega até nós, enquanto nós não tivermos a atuação dele, creio que nós podemos esperar uma condição que nós tivemos a partir do meio do ano de 2017, 2018, 2019, e que tomara que 2019, 2020 seja tão chuvoso, que é o que nós precisamos muito, como foi o ano passado. Eu vou questionar a senhora de uma forma, as estações do ano, elas estão voltando a ser as estações do ano? Como se diz, primavera está sendo, vai ser primavera, inverno, pelo que a gente tem percebido, está sendo inverno esse ano, primavera vai ser primavera, outono vai ser outono realmente daqui para frente, ou pode acontecer algum novo fenômeno com relação a essas mudanças climáticas que o mundo tem sofrido devido a tanta interversão do homem? Olha, essa questão das estações do ano, nós aqui no Cerrado, nós não temos essa definição exata das quatro estações, o que nós temos? É um verão chuvoso e quente, que engloba que inicialmente é a partir de setembro, só que tem julgado as chuvas, elas estão chegando outubro, às vezes até novembro, mas o modelo é que se inicia em setembro e vá até março, como aconteceu o ano passado, com temperaturas mais elevadas, e que a partir de abril, maio, nós tenhamos, nós continuamos mantendo essa questão de temperaturas mais baixas e pouquíssima chuva, ou quase, ou nenhuma chuva, né? E eu quero chamar a atenção, como o professor Caio falou, sobre essa questão de que foi colocado que Monte Carmelo teve uma presença maior das diadas. A questão é o relevo. Nossa região, patrocínio, tem um clima diferenciado. O nosso clima é o tropical de altitude. O que significa isso? As nossas temperaturas ao longo do ano, elas são mais baixas do que Monte Carmelo, Uberlândia, Patos, que são cidades tão próximas, mas que tem uma temperatura, as temperaturas são mais elevadas ao longo do ano. Sim, perfeitamente. Então, por que que nessa região de Monte Carmelo, Iraí, Indianópolis, como o professor colocou, a geada, ela foi mais intensa, ela alcançou áreas mais amplas? Justamente porque, quando você está em área plana, aquilo ali, essas regiões, esses municípios que eu citei, eles estão em cima da bacia sedimentar do Paraná, que é uma área mais plana. A partir da via férrea para cá, nós já pegamos um relevo mais acidentado, que pega Patrocínio, Ibiá, Araxá. Então, onde tem serras, ao longo do ano, as temperaturas são mais frias, mas quando chega no momento de geada, como o ar frio é pesado, a tendência é ir para as baixadas. Por isso que as baixadas é que tem mais problema com geada. E outra situação é que a serra, ela segura o calor, como ela também refresca, ela segura a umidade, né? Então, a presença de serras, elas amenizam o clima em toda a sua situação. O clima não, desculpa, as condições climáticas, né? O tempo. Em todas as suas situações, em períodos mais quentes e também em períodos mais frios. É mais, vamos dizer assim, as situações são mais pontualizadas. Eu vou para o intervalo mais uma vez. Na volta, eu quero questionar, uma das situações que a gente se pergunta muito até, em toda a região que tem represas, eles comentam que a água, ela reflete o sol. Ou seja, o sol, ele bate e volta o calor. Isso acontece muito aqui na região, né? A gente percebe que de uns tempos, depois que foi criada a represa de Nova Ponte, a gente percebeu que as temperaturas na nossa região, ela aumentou, vou dizer, substancialmente, né? Mas isso ainda está próximo do clima que a gente consegue viver, viveu aqui em Patrocínio, consegue viver atualmente. Procede essa situação? Bom, cada corpo, né? Cada objeto tem uma capacidade, que é o que se chama de albedo, de absorver e de refletir a energia solar. E na região de muitas águas, das represas, como nós temos aqui no Rio Araguari, nós temos várias represas, basicamente, uma após a outra, no Rio Paranaíba e no próprio Rio Grande, que está um pouquinho distante de nós, mas nós temos um complexo de muitas represas aqui. E essa questão, há uma reflectância, sim, né? Mas a alteração em termos de clima, para se falar em alteração climática macro, já não é viável. Mas em termos de microclima, sim, há uma alteração. Da mesma forma que, quando ocorre um desmatamento amplo, há uma alteração, o fechamento de cursos d'água, com grande extensão, como no caso das represas, especificamente a represa de Nova Ponte, que ela vem de Nova Ponte e vai até, vem cercando, né? Até Araxá, adentrando para os outros cursos fluviais menores, que caem na represa, né? Tem uma alteração, sim. Mas é mais a nível de microclima, né? E como tem a questão das águas, eu quero lembrar ontem, a questão do dia de ontem, que me chamou muita atenção, que nós estávamos, o dia começou, assim, com nebulosidade. Eu lembrei disso por causa da reflectância das nuvens, que é muito alta, né? E ontem nós observamos, a questão que o dia ficou muito nublado, ventou, pareceu que ia esfriar muito, e à noite nós tivemos a surpresa que acabou, não estava tão quente, e hoje também não amanheceu um dia, assim, muito frio. Sim, verdade. Justamente por quê? Porque as nuvens, elas têm o poder de gerar um efeito estufa. Então, o calor que foi, que aconteceu ontem, durante o dia, mesmo com a nebulosidade, ele não escapuliu. E quando foi à noite que o céu já estava bem claro, o calor que ficou retido durante a tarde, ele aqueceu e não deixou esfriar muito. Porque quando ficamos preocupados até na possibilidade de uma nova onda de frio, uma geada, alguma coisa assim, mas para que aconteça a geada, o que nós temos que ter? principalmente a geada na nossa região, que é a geada de radiação. Céu muito claro, que foi o que aconteceu na geada que nós tivemos do sábado para domingo, no início do mês. Céu claro, nada de nuvem durante o dia, uma radiação intensa, né? E não pode ter vento, porque o vento dissipa. Tanto que, como o professor Caio colocou, uma das formas de minimizar a geada, são as formas que ele colocou, é o vento. As lavouras, quando se vê a possibilidade de vento, aqueles ventiladores grandes que se pode acoplar nos tratores, alguma coisa assim, faz com que ocorra o vento. E o vento, ele reduz, ele mistura o ar, então ele minimiza o frio, né? E por isso que não pode ter vento quando tem a geada, porque o vento dissipa o frio, né? Até questionando a respeito desse frio e da geada e tudo mais, a gente sabe, hoje o patrocínio já não é mais uma monocultura, a gente sabe que tem outras culturas aqui na cidade de patrocínio. Até questiono a senhora e o Caio também, se puder falar a respeito. Além do café, quais outras culturas que podem sofrer com esses fenômenos naturais? Na verdade, a gente percebe que, como você comentou, o café é a principal atividade econômica do município, mas nós temos também aqui uma pecuária bastante forte, né? Onde é usual o pessoal usar, tem muitas áreas de pastagens, mas hoje também se planta muito milho no período de verão, surgo, milho, para preparar a silagem, né? Que é a reserva de volumoso, de fibra para alimentar os animais. Justamente porque o período seco ele é bem definido, nesse período não tem tanta chuva, então é difícil você cultivar essas culturas como milho, surgo, nesse período. E a geada, muitas vezes, em embaixadas, ela acaba queimando aquelas lavouras de capim, na pie, que são capim que são utilizados no corte e silagem também, para alimentar os animais, e acaba queimando também as lavouras de cana, a própria lavoura na baixada de milho, surgo, acaba sendo afetada, então, na verdade, o frio traz prejuízo de modo geral. Mas na nossa região nós temos duas atividades bem expressivas, que é a pecuária leiteira, menos a pecuária de corte, as cortes ficariam mais na parte de confinamento, e tem a suinicultura que tem a influência da PIF-PAF, da SADIC, são duas empresas que tem as parcerias com os produtores rurais, e a soja que nesse período já não é plantada, você colhe a soja mais cedo, então não é afetada. Você me fez uma pergunta no intervalo, até a respeito de que prejuízo pode trazer no caso dos frutos, eu estava te explicando que as lavouras, a lavoura de café, a cofé arábica, que nós plantamos na nossa região, praticamente é a variedade de café aqui, que é o gênero que é plantado aqui, cofé arábica, que é a variedade, você tem o robusto, o conilon, mas aqui a gente se planta o cofé arábica, que são as variedades de café que tem o catuaí, o mundo novo, materiais do IAC, da Ipamig, são variedades que se adaptaram bem na região do Cerrado. E o que acontece? São de ciclos, o ciclo desde do momento que tem a florada até a coleta, isso gira em torno de sete a nove meses o ciclo de formação da flor até a coleta, o período de crescimento desse fruto. Essas lavouras que são mais tardias, aí sim, se a geada acontecer ali no mês de abril, maio, acaba afetando essa lavoura, porque ela não fechou o ciclo do fruto. Então o fruto ainda é tão, de certa forma, um pouco ainda, não vou dizer acoso, mas a maior quantidade de água no fruto que pode afetar o tamanho desse fruto e o volume ali no caso, o peso, no caso do especificante o peso do fruto, pode ser afetado e consequentemente menos rendimento para o produtor, além de afetar toda a planta que é a parte de ramos e folha. Então acaba se afetando quando a geada é mais cedo. Quando a geada é mais tardia, ela afeta menos. Você sempre me perguntou sobre o café que está colhido no terreiro. Isso. Isso não afeta nada, porque quando o café já está colhido, ele está no terreiro, ele já está maduro, já fechou o ciclo dele, o endosperma que é a semente já desenvolveu, então ela está cheia, só de solúveis, completou o seu ciclo, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. O prejuízo sim seria se houver frutos ainda verdolengos ou ainda fase final de formação na planta, que poderia não só queimar folhas, ramos e também alguns frutos. Pode perder qualidade no produto final? Sim, sim, se houver a geada isso vai afetar inclusive o verde, o café verde, quando ele é colhido, que se chama verde preto, ele é o café que traz pior em termos de qualidade com relação ao sabor do café. Esse até evita que você colhe o café verde, quanto menor o percentual de verde, melhor. Por isso que os lavadores modernos hoje passam no lavador separando aquele verde para que você não possa misturar com aquele lote de frutos que já estão maduros, são selecionados, estão na sua fase final de ciclo, então dá uma bebida diferenciada. Certo. Professora Marisa, a senhora até me deu um gancho para perguntar isso para a senhora aqui. Com relação à preocupação no tempo, ontem, com relação a se poderia ou não as temperaturas baixarem novamente, medo de geada, pode ocorrer geada ainda este ano? Isso é imprevisível, porque o que que nós temos? Está ocorrendo uma intensificação de saída de massa de ar meio que sequencial. Esse frio que nós tivemos esses dias, ontem, antes de ontem, é porque teve uma massa de ar que ela chegou até no centro de São Paulo, ela estacionou no centro de São Paulo e para nós sobrou o vento e caiu um pouco a temperatura, mas eu sempre acompanho pelo INPE, pelo IMET, que são os órgãos governamentais responsáveis pelas questões meteorológicas, eu estava observando que a pressão do ar nossa está muito alta, então quando você tem pressão do ar alta, não há possibilidade de chuva, tem vento, muito vento, mas chuva não. e uma coisa interessante, para quem é mais observador, as nuvens de ontem, elas vieram no estilo lençol, elas vieram tampando e vieram do sul, do sudeste e do sudoeste, justamente da área onde vem essas massas de ar. As temperaturas para a nossa região nesse período agora, nesses sete dias, as mínimas, elas estão entre oito e dez graus, não menos do que isso, e com uma pressão alta, então pressão alta, não há possibilidade de chuva, agora a questão do tempo, ela é variável, ela varia sim, o clima não, mas o tempo varia em poucas horas, mas pelas condições que nós estamos tendo, creio eu que a possibilidade de geada, ela já minimizou, e também tem outro detalhe, para que ocorra a geada, tem que ter orvalho disponível, quanto mais orvalho, mais forte a geada, porque a geada é o orvalho congelado, como nós estamos num período de seca, e essa seca nossa já começou o vento de agosto, que é o que seca mais, e nós não tivemos chuvas expressivas, nós tivemos muitas chuvas até março, mas nós não tivemos chuvas assim, expressivas, o solo está seco, o ar tem uma umidade, uma umidade relativa ponderável, vamos dizer assim, ponderada, então nós não temos, se tiver mais alguma geada, creio eu que o dano vai ser menor, porque nós estamos caminhando muito agora por um período seco, a umidade no solo, ela está bem pouca. Certo, gente, são nove e quarenta e nove, deixa eu girar rapidinho aqui, eu volto, batendo, continuando esse nosso bate-papo, vem comigo. O Colégio Berlar foca na formação de sujeitos em todas as suas dimensões, sociais, emocionais e comportamentais. Os alunos são convidados a conectar-se com a comunidade através de projetos sociais, mostrando assim que eles fazem a diferença na transformação da sociedade. A Prefeitura de Patrocínio se preocupa com a segurança e o conforto dos alunos, por isso renovou a frota de ônibus, micro-ônibus e vans escolares, com a entrega de noventa e quatro veículos. Os investimentos em educação incluem também oferta de merenda de qualidade, kit escolar com uniformes, professores preparados e escolas revitalizadas. Prefeitura de Patrocínio, encurtando o caminho entre seu filho e a escola. Gente, são nove horas e cinquenta minutos, nove e cinquenta, a turma tá ligada, bom dia pra você. Que bom ter você ligado e acompanhando por aqui a nossa programação, Produtos Copatos tá com a gente, ó, nesse clima. Obrigado, Juninho, a gente vai seguindo aí. Olha, vou dizer pra você que os Produtos Copatos estão com a gente, fazendo diferencial pra você. Estão nos supermercados, mercearias e padarias de patrocínio e toda a região, tá? Gente, hoje tem Feira do Produtor logo mais à noite, tá? A partir das, é, fim de tarde, começo de noite, a partir das cinco e meia da tarde, né? Nós temos a Feira do Produtor pra você, é, com produtos maravilhosos ofertados pelos produtores que produzem esses produtos, né? Em seus, é, em suas propriedades e sem uso do agrotóxico, né? Isso é interessante a gente frisar muito bem pra vocês. Feira do Produtor logo mais, então, no fim de tarde, começo de noite, aqui na cidade, patrocínio. HT, Calçados Esportes também tá com a gente fazendo o diferencial quando o assunto é esporte. Na Rui Barbosa, quinhentos e treze, o fone é o três oito, três um, dezoito, quarenta e quatro, nove horas e cinquenta e um minutos. Eu vou seguindo por aqui, até o, o Caio, onde nós conversávamos, Caio, a respeito, até a professora pode nos responder. É, eu vou entrar num, num, num contexto geral, professora. O aquecimento global, né? Ele pode interferir e tem interferido, né? É, no clima, fazendo com que aconteça, o, o Caio me, me colocava aqui que pode acontecer, eventualmente, eh, temperaturas cair, eh, sem mais, sem menos, né? E, há um fato também que eu gostaria de questionar. Choveu em São Paulo? Fez frio em São Paulo? Três dias depois? Vem chover aqui, vem fazer frio aqui em patrocínio. Procede tudo isso? Sim, procede, né? E essa questão do, do, do aquecimento global, a, o efeito estufa, o planeta Terra, ele precisa de um efeito estufa natural. O problema é que esse efeito estufa, ele está se tornando mais intenso, aí vem o que nós chamamos, né? De aquecimento global. Mas o efeito estufa é uma, é uma coisa natural pra que a vida, da forma que nós entendemos, ela se mantenha. O problema é a alteração, o aumento das temperaturas, né? O, o aquecimento maior, que é uma situação, não, é uma situação mundial, devido a todos esses processos, o nosso, a tecnologia, ela está nos cobrando um preço, é, né? Nós estamos usufruindo, é, demais da natureza e nós não estamos pensando, realmente, nós não paramos, porque é um, a tecnologia é um conforto muito grande. Hoje, nós temos, é, alcançado coisas inimagináveis pros nossos avós, até mesmo pros nossos pais, é tudo muito moderno. E isso vai ter um preço e está tendo um preço, né? E, algumas coisas nós conseguimos melhorar, com, levando aqui pro lado da agricultura, por exemplo, o solo, o solo hoje, ele é, totalmente, na nossa região, na década de 70, o solo era um problema. O clima, não, as condições climáticas eram bem irregulares. Agora, o que que nós temos? O solo não é problema, as áreas de cultivo, a correção de solo e tudo mais, mas o clima não tem uma tecnologia ainda pra alterar, pra minimizar uma geada, pra segurar uma, um granizo, né? Uma chuva de granizo, não tem, nós não temos ainda. Então, todas essas alterações que nós estamos fazendo no ambiente, isso tem, isso tem um retorno pra nós, né? E, com relação a São Paulo, realmente, choveu em São Paulo, esfriou em São Paulo, pode esperar que vai chegar aqui pra nós. É justamente pela canalização de ventos que nós temos pelo sul de Minas, que é uma área de serras, aí o que que acontece? Onde é que essa área de serra, ela vai terminar? Ela vai terminar no Rio Grande, é porque você vem ali, poços de caudas, você vem ali, deixa eu achar bem o mapa mental aqui na minha cabeça do sul de Minas. Mas, é, Alfenas, procede, né, professor, que eu, e vem, vem um corredor saindo de São Paulo, esbarra nas serras do sul de Minas, e essa serra, elas vêm terminar no Rio Grande, aqui perto de Uberaba. Atravessa o Rio Grande, e chega aqui pra nós. E como o patrocínio é a área mais alta, patrocínio Araxá, elas vão barrar esse, essa umidade, e com isso, como elas barram essa umidade, ao chegar na serra, essa umidade sobe. Hora que sobe, há precipitação. Então, é a finalização de um corredor de umidade que sai de São Paulo e chega até aqui. Ah, gente, é uma pena a gente ter que encerrar aqui esse nosso bate-papo, mas eu queria agradecer aos professores, professora Marisa, pela, por esse bate-papo, por esse café, e espero que vocês retornem aqui, pra gente dar continuidade a esse bate-papo tão interessante, a gente falando aqui desse, desse clima aqui na nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estou disponível, precisando. Caio, obrigado mais uma vez, professor Caio. Obrigado pela oportunidade, tá aqui batendo esse bate-papo interessante aqui, a gente tá até aprendendo aqui, a professora Marisa, muita coisa, de meteorologia. E dizer aos produtores rurais que, que avaliem criteriosamente ali, com mais critério, as suas, as suas lavouras, ver com a medida mais correta, com quem sabe um profissional qualificado, e com a própria sabedoria do produtor rural também, que ele avalie os procedimentos. A gente acredita que aquelas lavouras que foram mais danificadas, que façam os procedimentos de decote, às vezes um tratamento pra poder recuperar essa planta. Mas não mais que Deus abençoe a todos, que eu acho que o produtor rural é um, é um, é um, é um lutador, é um, é um, é um ser humano que merece todo o respeito, carinho da, da, da sociedade como um todo, porque ele tá lá, sofrendo, muitas vezes com o clima, com os mercados, tem que ter tecnologia, tem que ter conhecimento, não é fácil a vida do produtor rural. Então um abraço a toda a classe produtora rural, os trabalhadores rurais, o nosso carinho, que nós admiramos e amamos muito. Então isso é, é paixão mesmo, mas não é fácil, eu queria que a população entendesse e desse esse valor ao, 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 ao nosso, nosso produtor rural de nossa cidade, que eles merecem o nosso abraço. Tá certo, obrigado gente, obrigado a vocês pela, pela participação aqui aos nossos professores.